Voluntários vindos dos Estados Unidos e do Reino Unido juntam-se às fileiras contra o Daesh na Síria. Assumem papais cada vez mais avançados na batalha decisiva para recuperar a cidade de Raqqa. Macer Gifford, antigo corretor da City of London, foi para a Síria em 2014. Há forças seculares democráticas no terreno aqui e a população local não são os Estados Unidos ou o Reino Unido que vão libertar este país. Se apoiarmos os moradores, como estes cristãos que estão aqui, podemos construir uma democracia para o país, algo que avance e vislumbrar um futuro muito mais pacífico para a Síria. Os ataques em Paris em 2015 fizeram com que Kevin Howard se oferecesse como voluntário para a Síria. Tinha um amigo cuja irmã mais nova estava no Teatro Bataclan em Paris durante os ataques há alguns anos. Combati no Iraque em 2006 até 2008. Perdi amigos lá. E para mim, esta é uma continuação dessa luta. Os soldados voluntários também perdem a vida neste conflito. Dois voluntários americanos e um britânico morreram no início de julho na linha de frente em Raqqa. Obrigado. Obrigado.